O que ele tem de dificuldade com uma boa execução, ele pode chegar aí na primeira posição. Entra em pirueta e meia mortal com meio giro. Pouco baixo segundo mortal. Agora sim uma linda sequência acrobática duplo mortal com dupla pirueta. Aí dupla pirueta pra frente, seguido de mortal com pirueta na posição grupada. E ele vai subindo aí o grau de dificuldade da série. Olha, mais uma sequência de piruetes. Bonita aterrissagem, hein? Ele chega, vai direto ao solo. Ó, tá fazendo russas também. Vai ali pra diagonal. E manda um mortal e meio com chegada ao rolamento. Vamos ver agora a última sequência. Ele deu uma concentrada grande ali. Um Tsukahara, duplo mortal com uma pirueta na posição grupada. Muitas dificuldades ele apresentou. E teve também uma boa execução. A galera aí aplaudindo bastante o Chatelot. Alexander Shatlov, de Israel. Fez uma boa apresentação e está feliz com o rosto. Né, de quem tem esperança aí por uma boa nota. E vai rolar a bola para o Brasileirão 2014 no Canal Campeão. E neste sábado, a partir das 5h45 da tarde, tem internacional e vitória pra você curtir. É ao vivo, direto do Beira Rio, na tela do Sport TV. É, veja aí novamente o Chatelot na acrobacia que ele fez um duplo mortal com dupla pirueta. Teve um pequeno desequilíbrio ali no começo. Por isso que o atleta sai assim balançando a cabeça, né? Eles não gostam de errar nem que seja um errinho leve, porque faz diferença no final. É uma sequência muito legal. E ele chega ali fazendo um salto, terminando no apoio facial. E aí, a última sequência dele, um Tsukahara. No ar, ele tem uma perna mais à frente do que a outra, um pouco separada. 14, 925. Ele fica com a segunda posição, por enquanto, perdendo apenas pro holandês, que vai liderando a competição até aqui. E aí, o que é que vai liderando a competição até aqui?